A trajetória de Dilma Rousseff no governo federal começou ainda no primeiro mandato de Lula, quando exerceu os cargos de ministra de Minas e Energia, presidente do Conselho da Petrobras e ministra-chefe da Casa Civil. Ganhou rapidamente a confiança do petista e se tornou a aposta para ser sua sucessora na corrida presidencial de 2010. Apesar da desconfiança de muitos por nunca ter disputado eleições antes, Dilma derrotou o candidato tucano José Serra no segundo turno, se tornando a primeira mulher a assumir o cargo na história do Brasil. Em seu primeiro ano na presidência, ganhou popularidade com a chamada faxina ética ao demitir ministros suspeitos de envolvimento em uma série de escândalos. Mas em junho de 2013, tudo começou a mudar. Manifestações contra a classe política, a baixa qualidade dos serviços públicos e os gastos bilionários para a realização da Copa do Mundo se espalharam por todo o Brasil. Houve uma queda vertiginosa na popularidade de Dilma. Na economia, tendo como ministro da Fazenda Guido Mântega, a atividade econômica encolheu, o que rendeu até uma expressão, bibinho. Nas eleições de 2014, derrotou Aécio Neves no segundo turno por uma margem de apenas 3%. Reeleita, Dilma viu sua popularidade despencar a 10% em meio à pior recessão econômica em décadas e a denúncias trazidas pela Operação Lava Jato que atingiram em cheio seu governo. Contrariando suas propostas de campanha, nomeou o ministro da Fazenda o liberal Joaquim Levi para pôr em prática um ajuste fiscal contestado até mesmo por setores do PT. Manifestações e panelaços se espalharam por todo o Brasil, criando um clima favorável para que um dos pedidos de impeachment fosse acolhido, acusando Dilma de praticar pedaladas fiscais, o atraso de repasses a bancos públicos pela execução de despesas do governo. A presidente afastou qualquer possibilidade de renúncia, mas seu impedimento se tornou inevitável após a ruptura com a maior parte do PMDB. Afastada a partir de hoje, Dilma Rousseff será julgada em até 180 dias no Senado.